Depois de três décadas de sucesso na rádio e televisão portuguesa, chega finalmente aos cinemas o primeiro super-herói português, Capitão Balcão. E não se preocupe, eu vou-me comunista, algo que eu não almoço. E descomunas. Apoiem-no! Os teus raios comunistas podem converter os fracos de mente, mas quero ver se funcionam em dois portugueses a sério. Chamou, senhor presidente. Não há desempregos, graças a mim, António de Oliveira Salazar. Puto perdiz, abre bem os teus olhinhos em bico. Vamos investigar. Cuidado, puto perdiz, são feministas. Não há nada mais perigoso do que uma mulher que pensa que é um homem. Capitãs de Abril, a de vá. Capitão Falcão Nos cinemas a 23 de Abril Capitão Falcão Capitão Falcão Nos cinemas a 23 de Abril Capitão Falcão Capitão Falcão Capitão Falcão